canal aqui é david do santo soares trazendo mais um vídeo pra vocês aí ó agradecer os inscritos aí ó 500 inscrição graças a deus obrigado pessoal aqui ó vim trazer vocês aqui ó no jardim botânico aqui ó um lugar bem legal pra vocês conhecerem quando vieram a curitiba não se esqueçam é um lugar muito bacana legal um bom lugar pra comemorar 15 inscritos beleza pessoal então é o seguinte ó vamos curtir o vídeo aí ó pra vocês não perder o próximo vídeo não esquece de se inscrever no canal deixar um joinha aí embaixo aí ó beleza galera vamos curtir o vídeo aí então tá bom falou o 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 que é isso? 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 O que é isso?